Boa tarde a todos vocês telespectadores. Primeiro eu quero dizer da satisfação de estar aqui com vocês todos os dias. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por todas as mensagens que vocês têm mandado pra gente no WhatsApp. Bota aí o nosso WhatsApp embaixo, 27998466581. E hoje eu vou abrir o programa agradecendo especialmente a Luzia Toledo pela honraria que eu recebi ontem, que foi uma solenidade muito bonita, que foi a homenagem às mulheres ganhando o honra ao mérito de Maria Ortiz. Foi muito lindo, muito obrigada Luzia por ter lembrado de mim com tanto carinho, todas as palavras que foram ditas lá. Foi assim, uma organização perfeita às sete horas em ponto, começou às nove horas em ponto e terminou. parabéns mesmo pelo trabalho e por todas aquelas mulheres que vocês escolheram, porque eu prestei bastante atenção na vida de cada uma. E realmente não foi nada que nos exaltasse. Foi reconhecimento das pessoas que trabalham, que prestam serviço. Foi muito bacana. Muito obrigada mesmo, Luzia, você e a toda a sua equipe. Eu quero mandar um alô muito carinhoso para o João Luiz, lá do BNH, que toda vez que a gente posta alguma coisa do programa, ele comenta, ele parabeniza. O Amadeu de Vila Velha. Amadeu, grande beijo para você. Não conheço, mas são amigos nossos de WhatsApp. Mas assim, muito obrigada pelo carinho, você e sua esposa. Eu quero mandar um grande abraço para a Cláudia de Linhares, que mandou falar que gostou muito da culinária, pediu até receita de novo. Um beijo para você, Cláudia. E, mais uma vez, falar do nosso WhatsApp, para vocês mandarem mensagem, postarem, 2799-846-6581. E o meu diretor pediu que eu falasse aqui na pauta, eu vou falar alguma coisa de interessante que tivesse acontecido comigo. Como nós estamos entrevistando hoje o presidente da Celita da Cicobi, o seu Rubens Moreira, que está aqui conosco já, eu acho assim muito interessante. Eu estava uma vez no supermercado em Cachoeiro e uma moça me chamou assim, fez sinal, ei, vem cá, vem cá. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, eu falei, pode falar, a senhora não é Elusa Xavier do programa? Eu falei, sou. Ela falou, olha, presta bem atenção, hein. Aquela senhora ali está de olho para ver se você vai comprar queijo da Celita. Porque a senhora faz propaganda da Celita, não é verdade? Falei, deixa comigo, vou prestar bastante atenção. Só saio daqui se for com queijo da Celita. Este é o programa Simplesmente com Elusa Xavier e ele já está no ar com o seu Rubens Moreira, presidente da Celita e da Cicobi Sul. Não saia daí. Nós já estamos aqui de volta, olha só, no final do programa, vocês vão assistir uma matéria completa feita pelo Samuel de Fraga e pela Edith Vanini e Luciano Merson da tocha passando em Cachoeiro. Vai ser muito bacana. E agora nós vamos estar aqui com o seu Rubens, que vem falar para a gente sobre a Celita. 77 para 78 anos. Vocês têm noção do que é isso? Já chegando a quanto que o senhor diz daqui a pouco? Pois é, estamos capacitando e preparando a Celita para 156. Olha isso! Que bacana! Seu Rubens, eu quero dizer primeiro que é um prazer muito grande ter o senhor aqui hoje. O prazer é meu estar aqui com os telespectadores da Rede Sim. O prazer é nosso. Seu Rubens, quando a gente fala de Celita hoje, a gente fala de uma preocupação muito grande, não só da Celita, mas de todas as empresas de leite, que é a falta de chuva. Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Nós temos um compromisso muito grande, porque eu diria que 5% dos produtores de leite da Celita tem alternativa, mas 95% não tem alternativa. Quer dizer, eu não posso, depois de entregar a minha produção, 40 anos de saber ordenhar a vaca só, largar e procurar um emprego. Onde eu conseguiria um emprego? Digamos que a economia desse uma mirada rápida e tivesse emprego. Mas de que eu conseguiria emprego? Eu ia largar o meu cantinho lá na roça? Então nós temos essa preocupação muito grande, né? Porque 95% dos produtores de leite, matéria-prima que nós usamos na indústria, não tem alternativa. A alternativa é a Celita. E o déficit hídrico nosso está chegando ao extremo, né? São mais de dois anos, praticamente sem chuva na região sul do Espírito Santo. Então, o nosso déficit não começou agora, começou em 2014, né? Ainda com outros, em Praga da Lagarta, tivemos vários problemas de uma vez só. E isso realmente é um fator de muita preocupação para nós. Nós, consumidores de leite, entendemos isso quando estamos lá no supermercado comprando o leite mais caro, ou não sabemos de nada disso? Olha, eu acho que o consumidor, naturalmente, não imagina que o leite vem de uma máquina, de uma vaca. A vaca é considerada uma máquina de produzir leite. Mas eu acho que nem todos pensam assim. E nós, não precisa de pensar que nós gostamos quando o preço do nosso produto acabado vai lá em cima. Porque isso tem um risco que é afastar o nosso consumidor fiel. Nós precisamos que tenha, e como toda indústria, nós precisamos de uma produção constante, nós precisamos de uma usinagem constante, nós precisamos de constante sempre que possível. É claro que algumas oscilações acontecem em qualquer empresa, mas essas oscilações maiores, nós não torcemos por elas, nós queremos ter, produzir com o máximo de racionalidade e ter uma faixa, naturalmente, que toda empresa precisa de lucro, nós precisamos, mas uma faixa razoável, onde a matéria é prima, os custos de investimento em uma propriedade e os custos de investimento na indústria, que todos têm a sua remuneração, que o consumidor consuma cada dia mais. A gente sabe que os benefícios do leite são enormes, são benefícios de toda a ordem, é o alimento mais perfeito do mundo. Mas nós não podemos chegar ao ponto de perder consumidor por custo. Nós não gostamos disso, nós queríamos que os preços tivessem pequenas ascilações, mas infelizmente nós não conseguimos dominar todos os ciclos, principalmente esse que é da estiagem, que é dos fenômenos climáticos. Nós temos aí uma família chegando, que é a família Zero Lactose. Fala para a gente sobre o sucesso disso daí. Nós estamos agora produzindo, começamos, iniciamos com leite, para aquelas pessoas que têm rejeição à lactose, e hoje nós estamos com queijo Minas Padrão, queijo frescal, e estamos na forma para sair o grego, o iogurte grego, também Zero Lactose. A família está sendo muito bem aceita, receptividade. Está crescendo essa família. Está muito bem, nós precisamos crescer. Seu Rubens, são quantos anos à frente da Selita? Olha, eu tenho dois mandatos à frente da Selita. Eu entrei na Selita em 2002, saí em 2008, voltei para Selita em 2014 e estou aqui, né, lutando com um conselho muito bom. Nós temos um conselho que realmente pensa na empresa. Vamos ver até quando eu vou ficar. E é um orgulho, né, sempre falar de Selita? Olha, eu acho que trabalhar na Selita e dirigir uma empresa como a Selita é um prazer. E isso aqui não é média não, principalmente em Cachoeiro. A população de Cachoeiro é uma população que nos dá prazer, uma população que torce, que faz suas críticas, isso é importante pra gente, né, mas que torce pela Selita. Nós temos 200 mil marqueteiros gratuitos com a população de Cachoeiro. Isso é uma coisa... Muito bacana isso, né? É algo admirável. E a gente sabe, fala em todos os programas, não tem jeito, todo mundo que passa por aqui tem que levar algo da Selita, né? É. Eu acho que quem passa por Cachoeiro e conversa com alguém de Cachoeiro e vai embora, nem fala, mas leva pelo menos uma manteiga. Da Selita. Olha só, a gente vai pro intervalo, vocês vão ver logo na abertura do intervalo, essa família que vem aí, zero lactose, e seu Rubens fala pra gente sobre esse grande investimento que vem aí, que é o novo terreno da Selita aqui no sul do estado. Não saia daí porque já já nós estaremos de volta.